Olá, meus irmãos, vou deixar o povo entrar aqui, vou fazer uma chamada especial para você que está entrando na live, eu queria que você compartilhasse essa live, porque eu quero falar algo muito forte, algo muito violento, que vai acontecer na próxima sexta-feira em nossa igreja, na próxima sexta-feira nós vamos consagrar todas as crianças, crianças de recém-nascida até 17, 18 anos, todas as crianças, nós vamos consagrar com óleo de fogo. Irmãos, eu tenho perdido as contas de quantas mães, quantos pais têm pedido ajuda para nós, pais que têm sofrido com os teus filhos, crianças que estão perturbadas dentro de casa. E aí, eu estava orando ao Eterno e Deus nos trouxe o quê? Uma direção. Você se lembra na Bíblia Sagrada daquele pai que foi até Jesus pedir ajuda? porque o seu filho era surdo, mudo, perturbado, e o menino se lançava no fogo, o menino quando viu o fogo, ele se lançava no fogo, o menino era perturbado, mas era um espírito que estava na vida daquela criança. aquela criança tentava se matar toda hora e quando passava perto dos rios, aquelas crianças se jogavam. E aí, a Bíblia diz que o pai foi até Jesus pedir socorro. O pai foi até Jesus pedir socorro. e quando o pai chegou até Jesus e falou com Jesus, eu preciso que o senhor me ajuda. Por quê? Porque os discípulos passaram lá antes e os discípulos não conseguiram resolver o problema. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram, mas por que nós não conseguimos resolver? Porque Jesus disse, ó, essa caça de demônio só sai com jejum e oração. E eu tenho perdido as contas de quantas crianças, irmãos, elas têm sido vítimas dessa perturbação. Pais me ligam pedindo oração. Só que não adianta você pedir oração. Agora é a hora de você usar a tua fé e usar a tua atitude. Você vai levar o seu filho, irmão. Vou consagrar todas as crianças que estiverem na igreja na próxima sexta-feira com óleo de fogo. Não é normal o seu filho ficar te perturbando o dia inteiro. Criança, irmão, que hoje só ficam no celular, as crianças estão ficando perturbadas, tribuladas. Não é normal que nós temos isso. Tem criança que perturba tanto os pais que eu vou mostrar na sexta-feira uma matéria que a mãe ficou tão irritada que jogou a criança na parede. A mãe ficou tão irritada que matou a criança. O pai que ficou irritado que matou o filho. Então você vê o quê? Que isso é uma ação maligna. É uma ação diabólica do inferno. E você que ama o teu filho, você que ama a tua filha, eu queria convidar você pra trazer na próxima sexta-feira o teu filho. Você vai ver o que o Eterno vai fazer. Vai ser algo muito forte. Nossa igreja aqui em São José dos Campos. Avenida Sebastião, professor Paulo de Toledo Pontes, número 743, na Vila Industrial. Olha o endereço. Avenida, professor Sebastião Paulo de Toledo Pontes, número 743, na Vila Industrial. Nós vamos ter dois cultos na sexta-feira. Um às três horas da tarde e um às 19h30. Então eu vou estar às três da tarde e vou estar às 19h30 pra abençoar a vida do seu filho. Então eu quero convidar você. Igreja Apostólica ali, o Templo dos Anjos, aqui em São José dos Campos. Se você ama o teu filho, se você ama a sua filha, você vai atender esse chamado. É algo que o Eterno tratou comigo pra mim abençoar a vida das crianças. Deus te abençoe.